Quem conhecia um pouco a vida do criminoso Robert William dos Santos, de 22 anos, tinha motivos para desconfiar. O assaltante, que está preso, acusado de roubar mais de 50 taxistas, não estudava nem trabalhava, mas fazia questão de mostrar que, para ele, não faltava dinheiro. Robert dizia que os objetos que mostrava nas fotos, como bonés de marca e óculos importados, eram presentes de parentes ricos. Até mesmo esta moto, avaliada em quase 9 mil reais, seria mais um presente. Tudo mentira. A vida no crime começou cedo, ainda na adolescência, período em que cumpriu pena na Fundação Casa por roubo e receptação. Na vida adulta, continuou com os crimes, mas dessa vez sem fazer esforço. Resolveu assaltar taxistas no bairro em que mora, a três quarteirões da própria casa, chamando as vítimas pelo celular. Até no lugar escolhido pelo Robert para cometer os assaltos, é esse aqui que nós estamos. Era aqui que ele marcava a corrida pelo celular com os taxistas. Quando as vítimas chegavam, imediatamente eram assaltadas. Este lugar não foi escolhido à toa, não. A rua não tem câmeras de segurança e termina, olha só, nos pedir para o Edson Joana mostrar para a gente, numa grande escadaria. Ele queria ter certeza de que todas as vítimas não teriam chance de reagir. Este homem, que teve que pagar do bolso a empresa em que trabalha, o valor roubado, foi a segunda vítima de Robert no mesmo dia. O tempo entre um assalto e outro foi de 30 minutos. Aí eu falei, ó, só tenho, estou saindo de casa agora, não tenho muito dinheiro, porque o medo de você não ter dinheiro, ele, os caras fazerem uma coisa com você. Entendeu? Aí deu um pouquinho de dinheiro que eu tinha no bolso, aí dei a aliança que ele pediu e dei o celular. Aí ele saiu e entrou essa viela, né? Como ele faz com todos os taxistas. Este outro taxista, que também tem medo de mostrar o rosto, não consegue esquecer o que aconteceu. Na hora que eu fui arrancar com o carro, ele perguntou se era a polícia. Eu falei que não, aí ele falou, ó, perdeu o assalto, encosta um pouco ali na frente, ele levanta os vidros. Se você acelerar um pouquinho mais, eu mato você aqui dentro. Eu estava com 30 reais e mais 100 reais no outro bolso, e aí entreguei para ele o dinheiro, mas assim, toda hora ele me ameaçando, me falando que ia me dar um tiro. Durante os assaltos, o criminoso costumava virar os espelhos dos táxis para não ser reconhecido, e dizia que se a vítima reagisse, morreria na hora. A polícia espera identificar e prender o comparsa de Robert, que agia com ele no mesmo local, e deve ouvir outros motoristas nos próximos dias.